A gente segue acompanhando a situação da estiagem e também das queimadas no Paraná. Hoje à tarde, o governador Ratinho Júnior anunciou uma série de medidas para combater esses incêndios em todo o estado. Os caminhões vão reforçar os trabalhos em municípios do interior, como Goiôerei e Candói. Seis deles foram destinados à defesa civil, outros quatro ao corpo de bombeiros. O investimento é de quase 9 milhões de reais. São materiais necessários que vêm ampliar e melhorar a capacidade de atendimento do corpo de bombeiros da defesa civil. Esses novos caminhões agora se juntam à frota que começou a ser renovada no ano passado. Eles chegam em um momento considerado crítico para o Paraná. De acordo com o corpo de bombeiros, entre 1º de janeiro e 16 de setembro deste ano, foram 11 mil incêndios em vegetação registrados no estado. Temos a previsão aí para a semana que vem de aumento nas temperaturas e daí começa novamente a intensificar esses incêndios, que infelizmente, em muitos dos casos que o corpo de bombeiros está atuando, são criminosos. Além dos novos caminhões, o reforço no combate à estiagem também será com profissionais. Nós já havíamos contratado 400 bombeiros no ano passado, que esse ano já entraram na corporação e agora nós estamos reforçando com a contratação de mais 600 bombeiros, que a gente possa também dar o treinamento, fazer o chamamento desses profissionais e automaticamente ficar à disposição da população do Paraná.